Galera, dei uma sumida aqui porque eu tava... O estúdio nosso ainda tá sendo construído aqui embaixo. Vai ser um estúdio massa, mas eu montei um... Um homizinho lá no quarto pra mexer também. Eu tava estalando dormir. Agora falta comprar só uma cadeira. Os exercícios ali. Mais fiz. E eu, menino, deitei aqui e fui... Estou te levantando. Essas férias, entre aspas, que eu tô vivendo, eu só como e durmo, viu? Você tá vendo? Essas férias, entre aspas, que eu tô vivendo, eu só como e durmo, viu? Tchau. 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 Tchau.